Olá, já ouvi-te falar sobre a parte direita do cérebro e a parte esquerda do cérebro? Fica aí para o próximo vídeo que eu vou-te explicar tudinho. Ora, segundo diz a teoria, nós temos uma parte esquerda e uma parte direita do cérebro. A parte esquerda, a parte racional, a parte responsável pelo nosso raciocínio matemático e lógico e a parte direita responsável pela nossa parte intuitiva, pela nossa parte visual, pela nossa parte mais emocional e criativa. E estas duas partes do nosso cérebro podem ser estimuladas e essa estimulação pode levar à anulação da outra parte. Se, por exemplo, és uma pessoa que faz muito raciocínio matemático e lógico, se a tua profissão te obriga a isso diariamente, podes ter mais dificuldade em te libertar, em meditar, em imaginar, em fechar os olhos e fazeres uma visualização. Se, por outro lado, és uma pessoa artista que pinta, que está sempre a conectar-se e a receber inspiração para fazer a sua arte, terás mais dificuldade em fazer tarefas racionais, matemáticas e lógicas. No entanto, nós temos que olhar estas duas partes do cérebro como importantes. Se nós fizermos, por exemplo, cálculos matemáticos e estivermos a exercitar essa parte da nossa mente, é importante. Dá-nos mais rapidez, até mesmo no nosso diálogo, nas nossas operações diversas que fazemos na nossa cabeça, que estamos sempre a fazer alguma conta de matemática, a medir alguma digitância, por aí fora, seja lá o que for, nós precisamos de usar o nosso cérebro nessa capacidade de raciocínio matemático e lógico. No entanto, a parte direita do cérebro, que é responsável pela nossa abstração, pela nossa introspeção, pela nossa criatividade, também precisa de ser estimulada. Portanto, convido-te aqui a fazer o seguinte exercício. Se és uma pessoa que na tua vida passa o tempo todo a pensar racionalmente, convido-te a criar momentos específicos no teu dia onde tu te possas abstrair da tua vida e ires apenas contemplar a natureza, ires pintar, escrever, se tens crianças, brincar com elas, na terra, fazer qualquer coisa diferente. De igual forma, se és uma pessoa que, pura e simplesmente, tem a vida muito fluida e que tem dificuldade, às vezes, em criar tarefas e em ser rigoroso e disciplinado, porque é difícil puxar para essa parte de ti, o meu conselho é que tu comeces a fazer pequenos passatempos, como, por exemplo, palavras cruzadas ou alguns exercícios. Há aqueles jogos com as linhas dos números, que acho que não se lembro agora o nome, mas são aqueles jogos de operações matemáticas que podem estimular essa tua parte do cérebro, porque nós precisamos de olhar estas duas componentes da nossa mente e treiná-la, deixá-la sempre ativas para podermos usar quando for necessário. Porque realmente existe aqui uma concepção de que a pessoa que é espiritual não pode ter um cérebro científico e de raciocínio matemático e lógico. Claro que pode ter. Isso não tem nada a ver com a fé. E, por outro lado, a pessoa que tem a fé, a pessoa que tem, desculpa, a racionalidade toda, a pessoa que é racional, não pode depois treinar que há abstração ou pura e simplesmente diz assim Ah, eu não sou uma pessoa criativa. Claro que é. Precisa de estimular mais essa parte em si. Não se esqueçam que vocês podem estimular qualquer coisa em vocês. Nós temos uma capacidade imensa. Nós podemos treinar partes do nosso cérebro para novas tarefas. E isso é importante nós olharmos para nós. Se queremos verdadeiramente andar na vida da melhor forma, em desenvolver as nossas competências, temos que olhar para estas duas partes do cérebro. e treiná-las as duas, para que sejamos uma pessoa completa e eficaz e com o cérebro eficaz. Portanto, obrigado. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Comenta aí em baixo se achas que és parte direita ou parte esquerda do cérebro. Obrigado e até ao próximo vídeo.